Ele chegou, o leão agora é VIP, a AIRFM agora é VIP Lion. Sai da frente! A festa vai começar. AIRFM, que traz pra você, AIRREG, um programa completo de muitas pedras. De muitas pedras, de informações, de grandes festas e eventos que traz a credibilidade do Grupo AIRFM. A festa vai começar. AIRREG. AIRREG. Opa, começou galera! Primeiro AIRREG do ano de 2021. Alô galera! Aquele abraço a todos vocês que estão chegando agora. Grande abraço, vamos nessa. Leila Serra, atenção, o Elton Sombrinho, que mais? Claudinei Midonça também já chegou por aqui. Jonathan Pires, Nava Saldanha, Lourdes Vieira, Josué Costa e ainda Aldanira, Aldanira, que mais? Kelly Rocha, vamos embora também, né? E o Sorramos chegando por aqui, galera. Grande abraço a todos! Um excelente AIRREG pra nós, um excelente início de ano. Feliz ano novo a vocês que não estiveram com a gente na nossa última live, galera. Começou o Show do Leão! Mais uma exclusiva AIRREG. A nova AIRREG. Agora é VIP Lion. Meu VIP do Ré. Essa é a VIP! Here I am feeling lonely Have a heart of feeling Alô Fábio, Alô Beto, Ana Carla, Genival I was thinking of you only I just can't seem to read the blues VIP Lion, a mais nova patroa do Leão Segura a Jonas Silva De Bragança, no Pará Atenção, Hernandes Carlos Silvanete Primeiro de janeiro 2021, galera. Sejam todos bem-vindos. Atenção, Dorília Barbosa Tocou de foto, né, Dorília? Exclusiva AIRREG É, é, é A nova AIRREG-FM Agora é VIP Lion Meu VIP do Ré. Deixa eu tocar, Érica! Here I am feeling lonely Alô, Edileu já está de foto do perfil novo também, né? O mago repara tudo Alô, Ruth! Alô, Fábio! Novo foto, nova, né? Tá certo! Bora, Francisco! Amiga, já será a Teixeira chegou Alô, Fordlin Elton Johnson, Vicente Ferre Alô, Rosi Rabelo Turma pelas gatinhas do Maranhão Valeu, Jonas Amiga, Ana Clara chegou Seja bem-vinda, Ana Clara Reginaldo Barros I just don't know what to do Galdinei Mendonça Beto Silva Right now For me there is no fun Alô, Maurício Trindade I'm tied up in me, say, you E mais da Presidente Mago Oh, I wish There was another way Elso Maranhão I could have got you to stay E Volkira Barbosa I so wish Wherever you may be Seja bem-vindo, Simeão You are also thinking Obrigado, Dorina Feliz ano novo pra você, minha amiga Essa é a música Érica Já já um bate-papo legal com você Tá, galera Deixa eu apresentar pra você Imagens de PreQU Viana A RFM deu show Agradecendo nosso amigo aí Que mandou essas imagens pra gente Valeu, galera E a sequência é Com Sara E aí E aí Maschuga, maschuga Atenção, Mano 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 Valeu, Mr. Sando, comando, detonando legal, valeu, gladiador, felicidades pra você, meu amigo. Olha, Maurício Jorge foi o cara que mandou essas imagens pra gente, tá? E galera, sempre que você estiver numa festa da Rádio Olária FM ou da fera, tiver a oportunidade de fazer umas imagens, façam e manda pra gente, tá, galera? Vocês não sabem o quanto é importante, às vezes, a pessoa que está em outro estado poder ver um parente através dessas imagens, tá, galera? A turma curte muito. Obrigado, parceirão Maurício Jorge, pelas imagens, tá, galera? O que mais está por aqui curtindo a gente? Claudinei Mendonça, Jefferson França, salve pra ele, salve também pra Lourdes Vieira, pra nossa amiga Cléo Ruth, está na área, que era um Gregory, hoje não toca Gregory. Galera, Aire Reg, somente músicas da Aire FM, tá bom? Valeu, Naílson Ramos! Eu posso tocar uma de Kevin Isaacs, que a voz é parecida, tá bom, minha linda? O que mais está por aqui? Charlie Dean, grande Charlie Brown de Brasília, Claudinei, já falei, Elton Santos, Valdeci Oliveira, Maria Zilda também chegou, minha amiga Maria, feliz ano novo pra você. O que mais? Flo, eu já falei, né? Então vamos de pedra. Raílma Moraes, ela tinha recebido um salve pro Mago. Atenção, Raílma, felicidades e feliz ano novo pra você, amigona. Quem perguntou o nome da música foi Dorilha, a música era Érica, muito som. Alô, Jonathan Pires, Santa Helena Maranhão, hoje tem mais show do Leão, galera, em São Jerônimo, São Bento. É, a Radiola tocou em Prequeú, também em Santa Eulália, galera. Alô, Lourdes, alô, Aldanira. Imagens da Fera Negra, galera, que deu show também. Alô, Kizan, alô, Cacilene. A Radiola, F.M., Livre Lion. Obrigado, Claudine. E aí? Manda um salve pra sua cunhada, Cacá. Valeu, Cacá. Beijos do Mago. Uma música linda no vocal do Tote, só não sei o nome, tá, aí, galera? Antiga. Exclusiva. Exclusiva do Leão. Quem é do que deve saber, né, galera? A nova Airy FM, agora, é F.I.P. Leão. Bota a surra pra Elton, Mago. Alô, Josué Costa. Valeu, Desão. Valeu, Renilde. É do Silva de Belém, do Pará. One more time is all I need. Give me your life, let me have to change you now. É do Silva de Belém, do Pará. É do Silva de Belém, do Pará. É do Silva de Belém, do Pará. I never knew what I was losing, she won't love me anymore. Let me have to change you, love you one more time. One more time. I never knew what I was losing, she won't love you one more time. I can't forget those feelings, when you live first in my life. One more time is all I need. Give me your life, let me have to change you, love you one more time. Segura, Maurício. Valeu, valeu, Rinaldo Oliveira. Atenção, Cristina Medeiros. Vip Lion. Ele chegou. O leão agora é Vip. A AIR FM agora é Vip Lion. Sai da frente. Eduardo Martins dando um salve pra geral, tá, galera? Informando também com relação ao nosso repertório. Hoje, Liberadaço, repertório do leão pra você, tá, galera? Independente do que já tocou na segunda ou na quarta, primeiro AIR Reg do ano, Liberadaço. Você pode pedir até três músicas. Olha quem tá de volta. Ele, meu amigo Suelo Valtrin, há uns três meses não curte nossa live. Obrigado por voltar e por lembrar da gente, meu amigo. Atenção, Wagner Araújo, que seja repleto de realizações também, meu amigo. José Cruz da Silva, não esqueça aí, galera. Hoje, hoje, hoje tem festa com a AIR FM lá em São Bento, turma. Deixa eu tocar mais uma aqui rapidinho, já já eu vou nos pedindo. Ele chegou. O leão agora é Vip. A AIR FM agora é Vip Lion. Sai da frente. A Vip do Brasil. Alô, Janete Cerejo, a volta. Virou de JB pra Eduardo. Nova AIR FM. A Vip do Brasil. A música Passarela no Samba. Nova AIR FM. As antigas eu sei. A Vip do Brasil. Alô, Leandro. Leandro Vip Show. Bota a bolinha, né, pra ele. I'm ready. É. Nova AIR FM. A Vip do Brasil. E aí, Flo. Alô, Flo de Lins. Raquel, pra Betão. Nova AIR FM. Maranhão. 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 Salve pra Maria Francisca. Nova AIR FM. A Vip do Brasil. E aí, Janete, como foi? Tá sóbria? Empurrou umas duas esses dois dias aí? Ontem e hoje, né? Olha ela. O Pecadora Mauve Nossa Live. Atenção, Washington. Homem dos Articulados, BRT Rio de Janeiro. Nova AIR FM. A motora indo, voltando e indo de novo. VIP do Brasil. Alô, Letty. Que saudades, Letty. Letty do Edivan, Letty Sun. Nova Airi FM. A VIP do Brasil. Oi, hein? Mais uma explosiva. Airi FM. Nova Airi FM. Essa aqui é hoje, tá, galera? Dias trinta e trinta e um de... Quarenta anos de tradição. Os quarenta anos do tradicional festejo da família em Santa Eulália, Palmeirândia. Dias trinta e trinta e um de dezembro. Ligue-se na programação. Dia trinta, torneio de futebol durante o dia. E a partir das dezesseis horas, o som é com a dama de ouro e o show do vinil com a Mega Disco. Dia trinta e um pela manhã, torneio de quadra e churrasco de um boi durante o dia. Com a animação da carretinha Zitani. E a partir das catorze horas, a super seresta com a banda Esquema de Bar com Jéssica Salles. Atenção, às dezoito horas, tudo é tudo com a VIP Lion. A nova Aire FM VIP Lion. A nova Aire FM VIP Lion. Já tá tocando esse horário, tá aí galera? Valeu, Alendino Neto. Aquele abraço, professor Neto Mesquita. Quem mais tá por aqui? Anderson Amorim, tá curtindo todas? Vilane Brito, vamos nessa. Valeu, Claudinei. Tocam uma exclusiva pra sua cunhada que tá fazendo aniversário hoje. Ô, Claudinei, qual o nome da cunhada, rapaz? Anitta Dourado tá por aqui dando um salve pra gente. Que mais? Washington Marley curtindo. Vamos nessa. Hernandes dançando todas com o Leão. Coloca a melodia e catu pra Hernandes, Mago. Toco já, Hernandes e Catu. Mais uma exclusiva. Tyrant. É Leão e Zipio Ré. A nova Aire FM. Agora é VIP Lion. Deixa eu ver se é a mesma. Essa que eu queria tocar pra vocês. Serrote, galera. A nova Aire FM. A nova Aire FM. Bota aí Catu. Dois pedidos pra aqui, Catu. E aí, Cristiane. A nova Aire FM. Pode ter um comercial errado, né? É VIP Lion. Santa Laira foi ontem, galera. Hoje é São Jerônimo. São Pedro. Alô, Vanda. Ei, Washington. Feliz ano novo, meu amigo. É muita murrada essa música aqui, galera. Nosso amigo Washington curtindo as pedras na casa de Daniel Isaacs. Salve para o Louren Crick. Ana Pedra. Fabinha. Fabinha Donaldson. Felipe Johnson. E o Washington, é claro. Fabinha. Como é que diz? Bota a velô de predador pra ele. Élio Lima. Fabinha. Bebe, 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 Bebe. Will you be mine? A nova Aire FM. Agora é VIP Lion. Alô, Antônio Fauchino! O Mago 4.6 pra ele! Bora, bora Edivan! Alô Evandro! Lenilton Lima! Começou tocando muita pedra, obrigado! Esse é o show da sequência usada pra vocês! AeroFM! Fique ligado, você também! Quem foi que pediu a música Meloda Surra, galera? Mais uma exclusiva! Atenção, Ney Rabelo! Anamideu a parar! Seja bem-vindo! Ué, que pedra! Atenção, Lincamelo! Fica bem, Lincamari! Mais um pedido pra Icatu! Quer dizer que três pedidos elas tocam agora! Procura logo, mas vamos esquecer! A regra! Três pedidos, sai daquilo! E da prioridade! Alô Evandro Oliveira! Obrigado! Cadê ele, meu nosso amigo? E Jesus! Já tá bem, Bajanete! Bora, Ricardo Ferraz! Vai, Bajanete! Vai, Bajanete! O cabelo de Mari! Muita pedra! Parabéns pelo pedido! Umas quatro lives que essa não toca! Aí, Sazinho Brau! Seja bem-vindo, garoto! O Maurício Trindade! Essa não dá pra emplacar hoje, meu amigão! Galera, músicas do Air Reggae, somente músicas da Air FM! Ele tá afim de curtir o menudo de fofoqueiro! Condúmi Brau! Ah, tá! Cara, ouviu em PreQU! Deve ser música nova! Eu preciso perguntar para os DJs qual é essa, turma! Pode ser que eu tenha aqui, mas não vou saber qual é a música! Por isso, vou ficar devendo, tá? Maurício, vou perguntar para a Júnior amanhã! De repente, ele conta para a gente qual é essa música! Devo ter aqui, mas como eu não sei o nome, não dá para sair testando até encontrar! Tá, galera? E Catu tocando agora! É que na última festa da Air FM aqui em São Luís, galera, que foi no Marujo, foram 12 músicas para lá sem nome, tá bom? Então aí, galera, tá lançando as músicas na manhã e vão lançando, vão me passando os nomes, então algumas eu ainda não sei quais nomes, tá, turma? Explosiva! 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 Engarrafamento de Nome! Air FM! A VIP do Brasil! E Catu! A Air FM! A VIP do Brasil! Atenção, Fábio Oliveira! Alô, Valkyrie! I wanna be kissed by your daddy! Minha amiga Ruth Mendes! Alô, Ricardo Jesus! Alô, Deusa! Deusa Jesus, boa noite! And all the people can choose me the way that you do! Air FM! A VIP do Brasil! A Air FM! A Air FM do Brasil! Oh, baby! Hey, hey, hey! Abraço pra Paula Conceição, Darlene! As Panteras, né, Antônio? A Air FM! A VIP do Brasil! A Brama tá caindo bonito, né, Washington? A Air FM do Brasil! Keep me lion! Massa, cara, boa diversão pra vocês! All of my life I've been waiting for someone! Bota uma pra Janete! Nova Air FM! A VIP do Brasil! A Air FM! Oh, baby! Dois pedidos aí pra música Melo do Mago! O Ledino Neto acabou de pedir a regra são três, mas eu vou quebrar essa regra e vou botar aqui a música Mago 4.6, deixa a renome aqui que tá 4.5, viu galera? Música nossa, 12 Produções Exclusivas! Essa é mais uma exclusiva que você ouve dança na sequência de... Compartilha aí! Ainda cabe teu compartilhamento! O Mago! Estúdio C Produções! Comando DJ, Céssimo e Pedra, o Mago! I've come to talk with you again! Isso é bonito! Because our vision so freaky, creepy! Segura, segura! Let this is while I was sleeping! C Produções! I've come to talk with you again! That was planted in my brain! 18 de janeiro, Radiola, Air FM, Pontal Becimão, galera! Essa é mais uma exclusiva que você ouve dança na sequência dele! DJ, Céssimo e Pedra, o Mago! Estúdio C Produções! Comando DJ, Céssimo e Pedra! Segura, segura, segura! I've come to talk with you again! Isso aí! E aí, Janete! Minha amiga Maria Silva, aí para o Pembas, curtindo muita chuva! Guerra Ilma! Alô, Evandro Novaes! Bem-vindo! Coloca Dudu para a tesão! Dudu é o Kevin Isaac! Antônio Fortino comentando que se amarra nessa música! Vou abusar nessa então pra ti, Antônio! Alô, Belilson, Impactante! Comando DJ, Céssimo e Pedra, o Mago! Bota uma pedra para o Ricardo da Era Nilde! Segura! Alô, Belilson, Impactante! 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 Comando DJ, Céssimo e Pedra, o Mago! E aí Alô, Belilson, Impactante! Essa é o mais uma exclusiva Que você ouve dança Na sequência dele Ela se amarra nessa pegada aqui Na manha Essa é o mais uma exclusiva Que você ouve dança Na sequência dele DJ Cezinho Pedra O Mago Estúdio Centro dos Somos Tomando DJ Cezinho Pedra O Mago Feliz 2021 galera Chana terremoto o nome dessa DJ Cezinho Pedra Valeu Edson Edson Abreu E aí Mirtz Coimbra Comando DJ Cezinho Pedra O Mago Pra você Ruth Mendes Saludezão Bora curtir Poliana Quem pediu Poliana aí Dudu E no comando da sequência Vanderlei Ribeiro Marcos Vinicius Marcos Vinicius Pra Washington Ele chegou O Leão agora é VIP A AIRFM Agora é VIP Sai da frente Nova AIRFM Nova AIRFM Nova AIRFM Nova AIRFM Atenção Mirtz Coimbra É verdade que a fera negra Deu show e está lindona É verdade Mirtz Explosiva AIRFM Nova AIRFM Nova AIRFM Obrigado Antônio A VIP do Brasil Atenção Raí Lindomar Nova AIRFM Coopera não é Raí A música Por isso que resolvi fazer Com ele de novo Nova AIRFM A VIP do Brasil E aí, Jonete? Nova Aire FM Amigo do Brasil Eu também estou ligado no AIREG Com o desenho pedra, o mago Alô, Mr. Brown Impacto das pedras E aí, Edilson? Nova Aire FM Nova Aire FM Alô, Venilson Nossa live hoje também, galera É só de uma horinha, tá, turma? Uma live onde muitas pessoas Ainda estão curtindo, viajando Dançando, é só pra gente não ficar Sem live, já que eu não fiz Natal Véspera e não fiz Natal Hoje também, ontem foi uma live Com espectadores um pouco abaixo da média Hoje a mesma coisa, tá? Uma horinha de live, tá, galera? Até nove e dez, nove e quinze Estourando pra vocês O som do Kevin Cadê Neto? Olha o Edino Neto É o melhor da mãe do Neto, rapaz Tudo Bora, 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 bora Mete Escoimbra E aí, Ruti Olha ela Olha ela Olha ela Olha ela A mais nova patata do leão Opa, iranismo Sei disso, minha amigona Sou feliz por ter nosso amigo Ricardo como fã Fica bravo quando não consegue curtir a live, né? Eita, Ricardo Gente boa A música do Dulce do Kevin Hoje tem a LFM, galera São Jerônimo, São Bento E aí, Zezinho Brau Viajando na música Uma turma chegando agora Valeu, Ginaldo Mota Caruta Pera Maranhão E aí, Zezinho Brau E aí, Zezinho Brau Dá pra ele a ira, Nilde Meu amigo Ricardo Diz pra mim Agora O JB agora, viu, galera Quem pediu? Olha ela aí Maria Ventus Obrigado, Janete Minha amiga Lica Mello comentando Tô por aqui curtindo um churrasquinho Um chope de leve E dê um tempinho pra assistir um pouquinho nossa live Obrigado, Lica Mello, pelo carinho Lica Mello E meu amigo Zezinho Brau também tá por aqui dançando Todas Vamos nessa Valeu, Ney Rabelo Vambora, Maria Zilda Está em... Falar agora há pouco, rapaz Esqueci Deixa eu lembrar aqui Aqui está a nova Fragança, né? Aqui está a nova Atenção, Dini Andrade Atenção, Ezequiel Vieira Aqui está a nova Atenção, Dini Andrade Ô, burrada Olha a nova Saldê, meu telhão A maior estrutura Saldora do Plano Alto Cabuçu Aí, ó Isso, louco Isso, louco Isso, louco É Vou tocar Raquel Quem pediu? Foi o Beto? Isso aí Ô, coruja Hoje não veio nem Ocelita Nem Fano A louquinha de São Francisco Valeu, Jackson Souza Alô, Domingo Mendes Fabinho Adonal Está dançando todas Massa Bota o pé, Washington Dá um brilho pra gente Grava aí, ó Agora É Viva Grava a Fabinha Dançando Ao som do ar e reg Manda pra cá Sim, cabule não Deixa eu me filmar E manda pra cá Pra gente receber Pra turma Uma música mais Que linda Como se qualifica Algo que é mais Que lindo E aí, professor Qual o adjetinho aí? Filipe Lion Give me your love Don't let me down I need you, baby Esse é o melão de Raquel Bora, Valquíria Barrosa A minha felicidade Paulinha ontem tomou todas Foi Antônio Por isso que ela não veio hoje Oh minha amiga Paulinha Fala Cristina E aí, se eu não me chamou o melão de Raquel E aí, se eu não me chamou o melão de Raquel Alô Silvana Rocha Alô Silvana Rocha chegando E aí, se eu não me chamou o melão de Raquel A nova AIRIFM Agora é VIP Lion E minha leão AIRIFM E é VIP Lion Este, este É o leão VIP do reg O leão VIP do reg Esse é o coceira do leão Eu vou tocar TV O coceira do Z Produções Pra te passar o logo todo Nova AIRIFM A VIP do Brasil Nova, Nova AIRIFM Mais um Explosivo Olha que chegou Meu amigo Antônio Carlos Ivanda Mendes Vânia Nova AIRIFM Valeu Silvana Rocha Bem-vinda Alô Joel Rout Nova AIRIFM Marivaldo Castro Bora liga Turma I'Re F This is a long story Na 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 No O O O O O O O O Nova Aire FM, a VIP do Brasil Nova, Nova Aire FM Muita pedra, muita pedra Segura galera Abusei, numerou da coceira Esse aqui é o coceira do Z Produções Pra vocês, vambora Vai que é pedra Alô Brian Machado Diretamente de Cajari Curtindo nossa live Alô Bierbert Bierbert Sorais Clarissa Mago Valeu Moraes Alô Valkyria Imagens aí pra vocês De Prequeú Já vai descer pra curtir o Leão, né Antônio Leão tá tocando hoje em São Jerônimo, galera São Bento E eu nunca vou deixar você 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 Cadê Naldinho, né Antônio Comando DJ Cessinho Pedra O Maco But our world just needs to grow and grow I can't dare to be apart from you And from me That goes for you too E eu nunca vou deixar você 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 Vai que é pedra, Dini Andrade Segura a Valkyria Curtiu? Obrigado Marival do Castro Feliz ano novo pra você, meu amigo DJ Cessinho Pedra DJ Cessinho Pedra A sua família também No comando do Mago DJ Cessinho Pedra Love comes and goes But our world just needs to grow and grow Lindo, 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 lindo I can't dare to be apart from you And from me That goes for you too Estúdio C Produções Comando DJ Cessinho Pedra O Maco A Aire FM agora é VIP Lion VIP Lion Sai da frente Sai da frente que o Leão tá passando Coloca o cabelo e toca da praia pra Leandro aí, Mago Valeu, Leandro Não cabe mais pedido Essa balota só mais essa Era mais cedo hoje Fechou os pedidos Valeu Danira Obrigado Iranil de Oliveira Salve Leandro Ricardo A música Maria Luz aqui Pediu Lindo, Lindo, Lindo E aí Deixa eu encerrar a toca-toca da praia, meu Leandro 15 minutinhos, sai galera Dá pra tocar as 6 músicas que eu tenho anotado aqui Hélio Lima pediu a música no tempo, foi o nome dele galera Aí eu não vou saber qual a música que ele pediu Se ainda tiver presente, comenta pra gente aí, tá? Valeu, P. Herbert Soares Canta, Alvin Gray Obrigado Joel, Zezinho Brau, Mirtes Lindo, lindo, lindo Show me what is right Não esquece a música, esqueço não Leandro E aí Aldanira, bora curtir Galera Uma música lindona pra você Maria Luisa Mari, após essa Te convido a curtir hoje o show da sequência usada em São Jerônimo, São Bento Faça como meu amigo Antônio Carlos já está descendo pra lá Bora, bora, Maurício Aire FM, vive lá É isso, o Ramos Oh, Ramos Oh, Ramos Oh, Ramos Quatro músicas anotado pra tocar pra vocês, galera Valeu, Ney Rabelo Aí eu anoto, se alguém botar uma internacional pra mim, eu anoto, tá? Pra não tocar Ai, cê é muita murrada, segura aí E aí, Aline Dino Neto Valeu, Maurício, curtiu a música, Maria Luisa Pedra Beleza, Leandro, chama lá A música Mari Tá fazendo sucesso essa aqui na sequência usada, galera Música nova Atenção, turma de São Bento Vamos descer pra São Jerônimo Tem um leão tocando hoje Benedita Cachoeira, né, Ida Lilde Pronto, fechou o repertório pra hoje Saudosa É Cachoeira, não é cachoeira, viu Os familiares vão ficar zangados E ela pode vir puxar teu pé, viu Saudosa Não chama o nome errado Valeu, Inonilde, valeu Ricardo Jesus Tá terminando o Air Reggae de hoje, galera Aproveitar e tocar mais uma Marcos Vinícius Quem pediu essa, galera Foi em Washington, Marley Cadê ele? Aqui está a nova Air Reggae de em fogo Oh, burrada Um violino na sequência Silvia Dornelis I hear her voice in my ear This morning Cezinha do Egito pra Leandro Pra emplacar mais essas duas internacionais, tá, galera Fechou, viu Fechado o repertório de hoje Preto, toca da praia Saudosa Benedita e Cezinha A mais nova batata da Leão Essa você nem corre, viu Gleidson Castro e Ronaldo É do Leão Pode ser, né Regina Castro chegando agora Novo a Air FM Agora É Viva e Lion E aí, Paulo Paulo Rogério Brandão Braga Água e Maria Salve pra minha amigona Diana Castro Do Rio de Janeiro Que está chegando agora E a gente já se despedindo, tá, galera Tô tocando as últimas quatro de hoje Vou tocar a música Preto Marley Após essa eu toco duas internacionais pra vocês, tá E mais a música Toca da Praia Pro parceirão que pediu É Preto Marley ou Preto Pedra O mago deve ser Marley mesmo Vambora Mais uma daquelas que te convida a dançar Na manhã Cadê a Ruth? Já foi? A nova Air FM Bem-vinda, Diana Castro Feliz 2021 pra você Olha, Paulinha Acordou Antônio Faustino Falou, Paulinha Tomou todas Arbondada ainda Bora curtir duas internacionais Olha, Maurício Trindade Tamo junto, Antônio Já vai acabar Já sim, Cleo Roots E aí, Silvia Silvia Conseguiu acordar, né Né, Paula Silvia Tomé Obrigado, Nelson Lenny Feliz ano novo pra você, minha amiga Valeu, Cleonuto Lima Manda um salve aí pra sua filha Maria Luziane E ela curte comigo a live Obrigado, Cleonuto Lima Valeu, Maurício Trindade Valeu, Cleo Valeu, todo mundo Os 70 espectadores que estão com a gente Curtindo o primeiro Air Os que conseguiram acordar a tempo Igual a minha amiga Paula Cristina Igual o Nel Cileno Que também E que mais? A minha amiga Diana Castro Que chegaram bem quase na saideira Galera Mais três pra fechar, tá? Saudosa Benedita Caxeira É muita porrada Alze Rex canta E Natália A nova Air FM Agora é VIP Lion É pra viajar É pra viajar Toca mais de meia hora, né? Toca mais de meia hora, né Berna? Tá bom, Berna Hoje foi só pra não passar batido, cara Já que eu tava em casa mesmo Sabe que eu já criado? Seqüência ousada Seqüência ousada Seqüência ousada Air FM Vive Lion A nova Air FM Obrigadaço, iranil de Oliveira Esposa do meu amigão Ricardo Jesus São Bento Alô Silvia Viajando nessa, né? Eu vou tocar mais três, galera Pronto A nova Air FM Agora Eu vou na partinha do Z Toca duas pra vocês Vou deixar o Cezinha do Agito Pra tocar na volta Vou lá na partinha do Z Produções Tocar pra vocês Deixa eu ver qual delas Música nova, galera Cognac Dread, tá? De repente até tem gente na live Que ainda não conhece O novo melô de Cognac Dread Bora! Essa é mais uma exclusiva Que você ouve dançar Na sequência Vamos tomar esse Cognac No primeiro dia do ano Conta aí isso pra Comando DJ Pra Janete, rapaz Living day after day So farás in the ghetto Trying to find a way Longing for a better future We are survivors Waiting in jail All while all the people Sistema Dread Dread The system is dread 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 DJ Cezinho Pedra No food to eat No rock, no shelter But we are strong Estúdio Zem Produções Comando DJ Cezinho Pedra Uma murrada Falou Ricardo Mais novo melô de Cognac Dread Imagens do PreQU Viana Cezinho Pedra Eu vendi duas do Zé Buscar mais uma rapidinho aqui Cezinho Pedra Buscar a música do Tote Que eu nem lembro o nome É... Foi lançada recente Ah, melhor do Pateta, galera Segura aí, ó Estúdio Z Produções Comando DJ Cezinho Pedra Obrigado Diana Alô Israel Agora sim, após essa Toco duas do Leão Pra fechar, galera Toca da Praia Cezinha Comando DJ Cezinho Pedra O Mago No comando do Mago DJ Cezinho Pedra Cezinho Pedra Cezinho Pedra Melô do Pateta Valeu Jonas Mendes Tomando DJ Cezinho Pedra Obrigado Cleo Valeu Nelilde Valeu Cezinho Obrigado Diana Castro Israel Silva Deixa na partinha do Leão Tocar duas pra vocês Agora sim Pra fechar, galera Toco aqui a música Cezinha do Egito Ô murrada Ô murrada Ele chegou O Leão agora é VIP A Aire FM Agora é VIP Sai da frente A nova Aire FM Agora é VIP Valeu Cleo Valeu Mendes Valeu Mendes Viva Leão A mais nova Batata do Leão Bora curtir o Leão Daqui a pouquinho Lá em São Jerônimo São Vento A terra maravilhoso A terra de uma A terra de uma Né Viva Leão Esse cara é Viva Leão Alô mulher Albert Terminando Galo Viva Leão Viva Leão Viva Leão A mais nova Batata do Leão Bora, bora dançar, segure Eita Cleo agoniada Falei que é a última da live Acabou! Opa, Fábio, só amanhã Poderei tocar uma do Fox pra você, tá bom? Agora é Vila, Vila, Iona É verdade, Natália Só exclusivas do Leão E chegou agora, Mary Graciliano chegou pra curtir a saideira Obrigado a todos, valeu Beto Silva, valeu Zé Carlos, Silvia Silvia Tornelis A nova Aire e a M Ei, Dino, Dino Aire e a M Vila, Iona Bora curtir Lembrando de onde, Ezael Voando, preparando as malas Verdade Aire, Vila, Iona Ainda não dormiu, Dino? Ave Maria Ele é o show Obrigado, Silvia Regina Alô, Silvia Tornelis Amanhã, galera Temos o Fera Show, tá? Sabadaço É Vila, Vila, Iona Parece com quem, galera, essa música aí? Just like a love walk in your life Aqui está a nova Aire FM Vila, Iona Valeu Maurício Jorge O cara que mandou as imagens pra gente, galera Chora não, Cleão Rumores Merrabelo Segura, segura Ficou Deus também, minha amiga Iranilde Lindo Ele chegou O leão agora é VIP Aire FM Agora é VIP Lion Sai da frente Aire FM VIP Lion Acabou, galera Obrigado 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 O leão agora é VIP Lion O leão agora é VIP Lion Ele está valendo Galera Um feliz ano novo A todos vocês Primeira live Primeiro dia do ano Espero que tenha sido maravilhoso Que tenha sido tudo de bom essa passagem de ano E tenhamos Que tenhamos fé, galera Que teremos um 2021 Seguramente Melhor do que foi o nosso 2020 Tá, galera Tenha fé Não perca a fé jamais Não deixe de se cuidar Tá, galera A vacina ainda não chegou Ela vai chegar logo Se Deus quiser Turma Até amanhã Te espero Pra você curtir Com a gente A live Da Radiola Fera Negra Programa Fera Show Obrigado